Daí pessoal, beleza? Fase 18 do vídeo de construção do Cat Cross para duas pessoas com marcha ré Se tiver afim de ganhar esse volante esperto aqui, vai lá na descrição do vídeo Nós vamos estar deixando o link do vídeo que nós fizemos explicando para vocês como é que faz para participar É só se inscrever lá, beleza? Nós vamos estar deixando na descrição do vídeo também o Instagram, vai estar o WhatsApp Se você está curtindo nossos vídeos, não se esquece de deixar seu like, fazer um compartilhamento ali do nosso vídeo, beleza? Beleza pessoal, vamos começar a fase 18 aí para vocês Vocês já estão vendo o Cat um pouquinho mais formado e a estrutura dele, né? Como colocado para esse vídeo aqui, esse reforço, esse outro aqui também Colocamos ali, né? Então não deu tempo aí para a gente estar arrumando bem o Cat Colocando no chão para já ir fazendo mais um testezinho de suspensão ali Mas nos próximos vídeos aí já vamos estar fazendo isso aí para vocês Então, primeiramente, vamos estar aproveitando para já passar o que foi feito aqui Temos algumas outras coisas também para mostrar para esse vídeo, né? Só como foi feito, com esse cortezinho para motor, falar do motor que a gente vai utilizar Então vamos primeiramente falar da estrutura dele, né? Vocês vão precisar aí, pessoal, do mesmo caninho aqui, o mesmo padrão de cano do restante do Cat, né? Que é um cano ali de 27 milímetros de diâmetro, 2 milímetros e meio de parede Tem esse caninho aí Vou aproveitar também para falar para vocês, pessoal Se alguém não conseguir exatamente esse tipo de cano, né? Essa medida Conseguir alguma coisa ali parecida Pode estar usando também, tá? A ideia é essa A gente aproveitar bastante o material ali Só cuidar para não achar alguma coisa que fique muito fraquinho, né? Um material muito fininho Então cuidar isso aí também, né? Se alguém tiver alguma dúvida Vai falando com a gente ali nos comentários Que a gente vai ajudando vocês, beleza? Passar então essas medidas, né? Para vocês Podemos estar começando por esse daqui, Daniel Mostrar aqui para o pessoal Antes de tudo também de eu passar a medida dele Só vamos passar aqui para a referência Para ajudar, na verdade, na etapa anterior Ali, né? A altura, pessoal, que ficou esse cano aqui, ó Esse caninho, ele ficou então A gente fez uma medição com a cantoneira Aqui Para estar passando isso para vocês, né? Poder estar fazendo mais uma conferência ali Então de cima da cantoneira Até aqui embaixo do caninho 45 centímetros, ponto 6 milímetros Então Para poder conferir com vocês ali, né? Se já está ficando mais ou menos certo Não precisa ir se apegando muito ali a milímetros, né? Vão Simplesmente vão cuidando Vão conferindo para isso aí ficar legal, né? Então mais essa medida para vocês Para conseguir ir tirando uma referência Então para fazer esses dois reforços aqui, ó Lembrando que o chassi vai ter que estar bem nivelado A gente falou no vídeo anterior ali Que essa ponta da caixa, né? Se o kart estiver no chão Ela pode ficar um pouco inclinada para baixo É agora que a gente vai começar a dar reforço para ela Então se você estiver alinhado O kart a 28 centímetros do chão, né? Não esquece de deixar aqui também A parte traseira aqui da caixa Também nivelada, né? Para ela não ficar para baixo Senão a gente vai soldar esse chassi torto Com a ponta dele mais baixa Então deixa retinho Vamos precisar então de dois pedaços de cano Eles têm 51 centímetros Só que vocês vão ver que ele está maior um pouco aqui, ó Nessa parte de baixo também Mas explicando aqui vocês vão ver que é simples O que vocês vão ter que calcular ali, ó Então 51 centímetros é nas partes maiores do cano A gente tirou como referência Se eu mostrar por aqui é melhor um pouquinho, Daniel O pessoal vai ter que deixar 25 centímetros Contar daqui até a parte de dentro onde está o caninho Aqui, 25 centímetros Conta, faz uma marquinha ali E deixa aproximadamente 2 centímetros e meio daqui Da chapa dos amortecedores, ó Deixa em média isso aí Vamos passar também, Muriel Que se às vezes alguém fizer alguma coisa diferente Do caninho aqui Do caninho em média ali uns 10 centímetros Vai ficar aqui, ó 10, 10.3 Por ali vai ficar Daqui em média, pessoal Só para ajudar se alguém fizer diferente isso aqui, né Então, tendo essas duas medidas Vocês mesmo podem pegar e vir aqui E medir se de vocês vai fechar esse 51 centímetros E isso também, lembrando, ó Está na parte maior, ó Esse cano está com um recortezinho por aqui E embaixo ele também vai ter um recorte, né Vocês vão ter que vir com o caninho ali Ver como é que ele vai se encaixando Vai ser um pouco difícil ali De fazer bem o encaixe dele Algum lugar fica um pouquinho mais longe Aí vocês vão ter que fechar na solda, né Ou quem conseguir fazer bem certo Vai conseguir fazer um encaixe bem legal também Então vamos fazer isso aí pelos dois lados Cuidar, como eu falei, a altura da caixa, né Se isso aqui estiver torto para baixo ali Já vai abrir um espaço maior aqui Então vamos cuidar isso aí, né Deixar nivelado Então vamos estar passando também esse outro do lado Que a gente fez ali Colocado esse reforcinho aqui A ideia foi deixar como se fosse uma porta Para o kart aqui mais baixa Para a gente poder entrar aqui, né Agora, como eu já falei outras vezes Ele ainda está um pouco feio, né Mas a ideia que a gente tem para ele É que consiga ficar um desenho legal para esse kart, né Então assim, vamos estar passando isso para vocês Esse cano, ele tem 43 centímetros e meio Aproximadamente Só que aqui ele ganha um recorte bem grande Então na parte Se for pegar um pedaço reto Vai ter que ser com 43 centímetros e meio Contando dessa parte, né Até essa outra que está do outro lado aqui, ó Aí aqui ele vai perder em média uns 3 centímetros 3 centímetros e meio Então recorte bem Foi recortado bastante, né E aqui perde em média uns 2 centímetros Mais ou menos 1 e meio, 2 centímetros Vocês vão colocar, pessoal 6 centímetros daqui Desse outro cano Por dentro aqui, né Aproximadamente 6, 6.2 ali E aqui aproximadamente É 38 centímetros e 0.7 Contando daqui do final Até a parte de dentro aqui, ó 38.7 Por ali, se variar um pouquinho Não tem problema Isso aqui já é só um reforço Aqui ele não vai se comunicar com outra estrutura Não vai ter outra função Então é mais ou menos isso aqui, né Vou fazer esse desenho no carro A parte ali Então assim, ó Já uma ideia pra vocês também, né A gente esteve falando outras vezes ali Que o pessoal às vezes ia estar construindo Sem ter as rodas, né Do kart Pra essa etapa como ele está aqui, ó Já é bom pensar, pessoal No que vocês vão utilizar Porque a suspensão desse nosso A gente fez ele Foi nivelando já Com base na altura Que ele vai ficar com esses pneus, né Então é pneus que tem garra Então, pra passar também Alguém mandando foto ali, né Fazer com pneu de carro Normal Talvez Só pra começar, né Provavelmente vai conseguir também Porque Sendo que a diferença dos dois No diâmetro total ali Tá dando 3,5 cm, né Isso, né Isso total Então, pra um dos lados só Uma pra outra Tá variando um centímetro E pouquinho ali Então vocês também vão conseguir Já estar testando isso Com pneu de carro ali Roda 14, né Também vão estar conseguindo Mas já é bom vocês ir pensando Pessoal No que que vão utilizar Quem já puder conseguir as rodas, né Que nem no vídeo anterior Vocês viram que ele já estava calçado Com os pneus ali, né Então o nosso proporcionava Uma altura aqui De uns 27 cm Dos 0.5, 0.7 Uma coisa assim, né Então quem não tiver as rodas Vai ter que calçar com madeira Alguma coisa ali, né A dianteira E nivelando, né O restante E fazendo a traseira dele também, né Mas se já não tiver os pneus aqui Vai ter que calçar as balanças também Vai ficar um pouquinho mais chato Mas vocês vão conseguir fazer também Então só pra dizer pra vocês, né Que se alguém Ah, vou fazer o meu kart aí Com pneus de carro mesmo Pra brincar por enquanto Como tá aqui Pelo que a gente calculou Vai conseguir manter ele nivelado Mesmo com pneus de carro Aí na frente e atrás Ele ainda vai conseguir andar Parelhinho O que a gente não tem bem noção ainda, pessoal É se os amortecedores Como eu já falei ali, né Se eles vão suportar toda a carga, né A gente decidiu fazer com eles Pelo fato de ser mais fácil Pra todo mundo conseguir Mas talvez vamos ter que alterar isso aí, né Então assim Dessa parte aqui já tá legal Que eu tinha pra hoje, né Agora os próximos passos aí Que a gente vai passando pra vocês, pessoal Vai ser como colocar o motor no kart, né Porque daqui a gente vai dar o formato pra ele Pra traseirinha do kart Pra depois conseguir subir, né Fazer a parte de cima também do kart Tá colocando o banco Vendo toda a noção, né Como a pessoa vai dirigir dentro dele Onde vai vir o volante Então a gente viu que a próxima etapa Vai ter que ser essa aí, então Já pensar no motor Já ir fechando aqui, né Então já vamos dar notícia pra vocês também Vamos estar utilizando o motor Vamos estar utilizando o motor de uma Phaser 250 Da Yamaha O Daniel vai mostrar aí pra vocês Quem vai ser a vítima aí Pra doar o motor pra gente Essa moto aqui que é de acidente ali, né Então pelo que a gente viu O motor dela tá todo legal ainda, né Então a gente vai estar utilizando ela ali, né Esse motor Toda a parte elétrica Vai ficar com injeção eletrônica, né Se alguém tiver a ideia de fazer esse projetinho aí Utilizar tipo o motor da 150, da 200 Pode fazer também, pessoal Claro que a gente gosta do motor mais forte Pra poder brincar, pra ficar legal, né Mas ele também vai ter força pra conseguir Você conseguir tá andando, tá Com o kart Então aqui, ó A gente já pensou em fazer uma bandeja, né Já fez uma bandeja aqui Pra conseguir fazer o suporte, né Porque a caixa é alumínio Então a gente não vai poder soldar nada de ferro Então fizemos um suporte de ferro, né Que daí vai ser soldado algumas chapas Pra conseguir manter o motor ali em cima, né Então esse suporte É só pra vocês terem E tendo uma ideia Mas o próximo vídeo a gente vai falar dele Explicar como é que foi feito ali, né Foi colocado também aqui o pinhãozinho na caixa Talvez alguém já viu ali, né Tá aqui, ó, o pinhão Só que isso aqui, pessoal Não foi passado em vídeo anterior ainda O máximo que vocês viram ali, né Se for ver todos os vídeos Foi essa chapa e o mancal Isso aqui foi tudo explicado Não é recorte da caixa Mas isso aqui ainda não Também vou tá passando Detalhado ali pra vocês Daqui adiante, né A gente vai tá passando Como que foi feito isso ali, né Então próximos vídeos aí A gente já vai tá passando essas Essas ideias todas pra vocês ali Lembra alguma observação, Muriel? Seria isso? Seria isso? Então, beleza, pessoal Toda semana videozinhos novos aí pra vocês Vamos participar do sorteio ali, né Que vai acontecer com 8 mil inscritos Daquele volante ali esperto Então vão lá Vão dando uma olhadinha ali Como é que funciona, né E vão ajudando o canal aí Porque se vocês gostam Se vocês curtem, né Vão ajudando a crescer Beleza, pessoal? Até a próxima! Tchau 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 Tchau